Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like e ative o sino de notificações. Marcos Matos, especialista em segurança eletrônica, leitor facial que você pode utilizar para abrir e fechadura. E aqui no Mercadão, eles colocaram para você, vai ler o seu rosto é evidente e automaticamente vai cair o álcool. Vem vir para cá. Afasta para cá e aqui. A tecnologia está no canal Marcos Matos, seu especialista.